Para os menos avisados, o esporte é visto como uma carreira promissora, onde os jogadores conquistam títulos, salários, milionários e sucesso. É isso mesmo, Wallace, basta procurar nas páginas do nosso futebol que encontraremos histórias de atletas que trilharam um outro caminho repleto de dificuldades e algumas decepções. Na segunda e última reportagem especial sobre a vida do missionário da Canção Nova e técnico de futebol, Luciano Lamolha, eu e o cinegrafista Ederaldo Paulini descobrimos os motivos que fazem dele um vencedor. Na década de 90, o futebol paulista conheceu um time duro de vencer, principalmente dentro de casa. A ferroviária de Araraquara, no interior de São Paulo, tinha o então lateral esquerdo Luciano Lamolha. Em 1993, o Palmeiras de Edmundo sofreu para ganhar de 1 a 0. Bola esticada para Edmundo, escapou da marcação, preparou, vai driblar, vai para cima da zaga, por cobertura, golaço! Gol! Mas no Palestra Itália, a ferroviária não suportou a pressão. 1 2 3 4 a 1 De consolo, teve o gol de honra do time Grenar, que nasceu dessa cobrança de falta de Luciano. Luciano Lamolha, prepara-se para a cobrança da falta, ajeitou, tocou na trave, agora voltou com o ataque da ferroviária, bateu para o gol! Gol! Da ferroviária! Tudo registrado em vídeo e fotos históricas, e guardado com carinho no coração de seu Jaci e dona Leni. Os pais de Luciano ainda lembram daquelas tardes de domingo, quando o filho estava em campo. Mas um problema no joelho fez Luciano encerrar a carreira precocemente. Era o fim de um tempo difícil, cercado de muita luta e, às vezes, lágrimas. Afinal, ser jogador de clube pequeno nunca foi fácil. Apesar de todas as dificuldades, Luciano não para na defesa, parte para o ataque, o ataque da evangelização. Há mais de sete anos, ele percorre 23 capelas na região norte do estado do Rio, para levar a alegria de quem encontrou Jesus Cristo e sabe que seu lugar é o céu. Luciano é quem prega a palavra de Deus. Convida todos a serem templos do Espírito Santo. Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Nos bancos da capela, histórias como a de seu Edis. O irmão dele morreu há três dias, mas o aposentado mostra em quem coloca a sua fé. E o mau sentimento a gente guarda no coração mesmo, mas isso é a pré-passagem, né? É para viver, a gente vive para isso. O grupo de oração termina. Começam os testemunhos. A minha vida mudou. Mudou porque eu me encontrava, assim, em termos de casamento, quase separando meu esposo. Através de uma amiga minha que me indicou o grupo, é onde que eu comecei a frequentar. Eu fui uma pessoa que vivia fora da igreja, entendeu? Hoje eu sou um homem dentro da igreja, eu frequento a igreja direto. Onde o grupo de oração Restaurando Vidas vai, as pessoas marcam presença. É um grupo que faz todos nós viver. Viver com Deus, viver com o Senhor. Tem até ônibus especial que passa nos pontos marcados. Ah, e no trajeto para a igreja, tudo é festa. A gente sai lá de longe, eu apergo o ônibus e venho satisfeita. Graças a Deus. Gente do bem, Deus Pai, Deus Pai! Reinaldo, é interessante falar que o Luciano, né, já teve proposta, inclusive, para ser treinador no exterior. Mas ele faz questão de ficar na cidade dele para poder ajudar a cuidar dos pais. Isso é bacana, né? Com certeza. Pela família vale todo esforço. É isso mesmo. Beleza. Beleza. É isso mesmo.